Então quando você está falando com Deus, você tem certeza que Ele te ouve, João vai dizer assim, e essa é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, alcançaremos todas as peticões que lhe fizemos, então quando você ora, você não está a lançar palavras ao vento, alguém está comigo, aplauda e glorifica. A roupa está a cheirar de cigarro, eu disse, não pode, reclamei como turista que era angolano, mas estou a cheirar de cigarro, o que se passa, alguém anda a vir fumar no quarto quando eu saio? Não, você escolheu a área dos fumantes, eu sim, porque eles perguntam, em que momento? Me perguntaram, eu não, entendi. Isso é profético para alguém, você tem que falar inglês, porque há lugares onde Deus vai te levar, que você precisa falar inglês. Jesus é o princípio, Jesus na verdade Ele é antes do princípio, O nome alfa quer dizer o princípio, não o princípio das coisas, mas o princípio da criação das coisas. Jesus é antes do princípio, alguém está a entender o que eu estou a dizer? Listen to me very careful, me ouça e me ouça bem. Aleluia, presta-me o máximo da tua atenção. Atenção, hoje eu não vou te cansar, porque também é só o princípio. Quando a Bíblia, o profete, está a dizer, o próprio Jesus a dizer, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro, Ele está a dizer que nada começa sem Ele. Eu vou chegar lá, nada começa sem Ele, e nada também termina sem Ele. E se começou? Não começou. E se terminou? Não terminou. Como assim? Sim, Paulo, Saulo, estava a viver, e ele pensava que já tinha começado. Não, vou só o chamar, tá? Por isso é que alguém vai no mundo e fica aquele tempo todo, quando vem, nós temos que lhe começar. Ei, a primeira coisa, tem que receber a Jesus. O que é isso? Nascer de novo. A tua vida não havia começado. Vai começar agora, por quê? Porque o Deus que servimos é o alfa. Alguém teve muitas experiências, e quando chegou aqui na igreja, ele pensa que Jesus vai continuar com ele. Não, Ele não vai continuar contigo. Ele vai começar. Não, a minha vida já acabou, você entrou aqui, a minha vida já acabou. Não, não acabou. Porque nada acaba, a menos que Ele acabe. Ah não, como assim? Sim, Lázaro estava no cemitério. Quando disseram ao Ômega, que já é tarde, já cheira mal, porque já passaram quatro dias. Ele disse, não, não terminou. Não terminou, por quê? Meu nome é Ômega. Eu sou aquele que fechou todas as coisas. Lhe meteram a onda. Mostraram a campa. Imagina Jesus a passar pelo cemitério. Quem é que cresce desde os 0 aos 30, ninguém na família dele morreu? Não existe. Quer dizer que naquele cemitério tira uns camas dele de infância? Quer dizer que naquele cemitério tinha uns primos dele que andaram a morrer por aí? Mas ele vai passando, ele vai entrando para o cemitério. E eu imagino, a Bíblia não diz, eu estou a conjecturar. Nessa igreja é preciso falar Bíblia. O pastor é rigoroso. Aleluia. E nós que estudamos também um bocado. Vamos conseguir. Eu estou a conjecturar que os discípulos dele, se calhar ele mostrou, olha aqui, o primo André, essa é a campa dele. Não, eu estou a ir na campa de Lázaro. Não, olha o teu amigo, lembra o Francisco, aquele que morreu aos 17 anos. Oh, é aqui. Mas ele chega na campa de Lázaro. Quando ele chega, ele chama Lázaro by his name, pelo seu próprio nome. Então, Lázaro já tinha um fim. Na verdade, ele estava no último lugar. A gente diz, acompanhamos as pessoas até a última morada. Não, não era a última morada, porque o ômega não havia falado. Então, entraram aqui nessa noite pessoas, que a vida parece que terminou. As esperanças acabaram. Não, 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 não. Só acaba quando ele dizer que Lázaro sai para fora. Eu imagino os ossos de Lázaro a discutirem, mas nós já dormimos. Não, não dormimos. My name is omega. Eu sou o último. Eu tenho a última palavra. Não, ninguém mais me quer. Não, te querem. Te querem. Sabe por que te querem? Porque ela ainda não disse para não te quererem. Aleluia. I'm going somewhere. Eu estou a ir em algum lugar. Esse homem Lázaro, que ele vai lhe acordar, que ele vai colocar um princípio no fim. Jesus vai colocar princípio no fim do Lázaro. Hoje Jesus vai fazer isso com alguém. Jesus vai no cemitério começar algo que tudo tinha terminado. Mas quem é esse homem Lázaro? Porque ele passou por muitas campas no cemitério. Quem é esse homem Lázaro que ele deixou todas as pessoas que ele encontrou no cemitério para ir acordar só? E por que ele chama Lázaro? Porque se ele dissesse ressuscitem, todos haveriam de... Ele entrou no cemitério com a certeza. Não vim ressuscitar todos. O que eu vou profetizar aqui, não vai aprangir todos. Alá o mito teletrofa. Me permita te dizer a verdade. Quem é esse Lázaro? Lázaro é um jovem. Que honrava a Jesus. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Ele vai começar com o Lázaro do fim. Porque Lázaro é um homem que fazia o quê? Honrava Jesus. Alguém me pergunta honra é o quê? Só vou responder se todos perguntarem. Honra é o quê? Aqui desse lado. Honra é o quê? Honra é o quê? Aqui desse lado. Honra é o quê? Honra é o quê? Honra é o quê? Desse lado. Honra é o quê? Honra é o quê? Honra é o quê? Honra é o quê? Fazer com Lázaro o quê? Não fez com mais ninguém. Porque nem todos que foram para Luanda viraram pregadores. Luanda é considerada a terra da perdição. A minha mãe lagrimava e dizia assim Você vai voltar com brincos Nas orelhas E cabelo pintado Eu voltei a profetizar Listen Listen I'm just starting Eu só estou a começar Eu quero falar sobre honra Porque a gente não vai chegar nas primícias Sem entender primeiro O que quer dizer primeiro Sempre acreditei Que tudo funciona com todos Porque sempre nos ensinaram Que Deus não faz a excepção de pessoas Que Deus nos trata todos de forma igual Isso é para a salvação O sangue que vai me levar no céu É o mesmo sangue Que levou aquele gatuno assassino para o céu Mas enquanto vivermos na terra We are not saying Nós não somos os mesmos Nós não temos os mesmos impactos Nós não vamos chegar nos mesmos lugares Nós não vamos influenciar as pessoas No mesmo nível E eu sempre pensei Não há uns Têm sorte Há outros porque são bacongo Há outros que são mulato Há outros Sabe Sempre todas as pessoas que não vencem Têm sempre uma desculpa E acham que os que venceram Têm sorte Eu vou devagar Desmistificar e descodificar aqui alguma coisa Não é qualquer Ana Que vai ter um filho Samuel Alguém está aqui nesse lugar? Eu estava a chorar no prenda Por algumas coisas que estavam a acontecer Prenda em Luana E no caminho Apareceu-me um jovem Com perturbações mentais E Deus mandou olhar para ele E eu olhei para ele E o Senhor começou a falar comigo E ele disse-me assim Esse aqui é filho de alguém também Nem todos os filhos Se tornam Samuel Ou seja Samuel É produto De uma Ana Como aquela que a gente conhece Não é suficiente O teu nome se chamar Ana Não é suficiente O teu nome se chamar Batista Como o meu Quem é Samuel? Samuel Samuel É o primeiro filho De Ana Samuel é A primícia Da Ana E não há garantias Que a Ana terá Um segundo filho E essa mulher Que já custa Engravida Que já leva anos Para nascer Agora o primeiro Filho dela Ela está a oferecer A Deus Todas as mulheres Que eu conheço Que se separam Ela e o marido A luta É sempre Dos filhos Com quem vai ficar Com quem vai ficar Os filhos O mais proíbe Até os pais De verem As crianças Nunca lutam Se Deus vai ficar Com quem Ou seja Ou seja O mais valioso Para as mulheres É o filho A Ana Agarra o filho Que vocês discutem Que o pai Não vai ficar Com ela Eu prefiro A morte Esse tal filho É que ela Agarra E entrega Na igreja Sem garantias De que terá Um próximo O teu filho Não vai ser Como Samuel Porque o teu filho Já tem um destino Ele vai ser Contabilista Não vai ser Gatuno Como esses pastores Não vai ser Pobre Como esses pastores A Ana Está a entregar O filho dela Não é num tempo Que o ministério Está no auge Está a entregar O filho dela Num homem Cujos filhos Estão desviados A Ana sabia Os filhos dele Estão desviados Mas o Deus dele Nunca se desviou Ei Você não pode deixar De dar Oferta Dizem Primícia Porque o teu pastor Se desviou O teu pastor Deus vai lidar Com ele As pessoas Às vezes me perguntam Olá Quando vem o meu filho Quem conhece o meu filho Miquel Quem não conhece Vai ele conhecer A Bíblia diz Que o homem Que teme o Senhor Os filhos dele Vão ser poderosos Na terra Não é no seu Aqui na terra Salmo 112 Então não tem como Miquel Não ser muito abençoado Eu quero ajudar Alguém aqui A perceber algo No seu Deus não ouviu As lágrimas Na Ana No seu Deus ouviu A honra Da Ana E a Ana chorou Então você chora Pode chorar Teu filho Não vai ser como Samuel Chora vinagre Chora sangue Chora o que você quiser chorar Por que? Nós vivemos em tempo Onde as pessoas Podem honrar Todo Não Deus Vou falar em português Eu quero descer Posso? Vivemos num tempo Onde nós honramos Todos Menos Deus A nossa maior dificuldade Hoje Gideão É honrar Se você conversasse Com a Ana Ana Assim deixaste lá O teu filho Tu dormes de bem? Ana Assim entregaste Para Deus O teu filho Mas não existia Mais uma outra criança É você mesmo que Que só tem um Porque alguns acham Que para honrarem a Deus Tem que ter muito Abraão Me dá O teu Único Filho Para piorar Aquele A quem Tu Amas Hoje eu falava Com o pastor Você acha que Abraão foi para o monte Moriá A rir Isaac Aleluia Estamos aí A adorar ao Senhor Aleluia Isaac Meu filho Deus é maravilhoso Você acha que ele foi para o monte assim? Com a faca Acha que foi assim? Eu acho Que ele dava quatro passos As lágrimas caíam Ele virava o rosto Limpava E continuava a marcha Pai Os teus olhos estão a ficar vermelhos Não estamos aí Estamos aí a adorar ao Senhor Dá mais quatro passos O que te disseram que é honra É levantar as mãos E dizer assim Senhor Eu te honro Isso é mentira Deus não acredita Deus não acredita Nas nossas palavras A irmã Sofia já cantou Se tu me amas Prove it Se tu me amas Demonstra Na prática Eu posso falar Eu sempre quis honrar a Deus Porque eu sei Os benefícios De quem honra a Deus Amnou Eu sei Lendo a Bíblia Eu sei Até hoje O pão no altar As primícias E nós estamos a lutar Com a décima parte Que você fica com 90 Você está a lutar com o dízimo Que você fica com 90% Agora chegamos em janeiro A Bíblia diz assim Põe lá provérbio Capítulo 3 Versículo 5 Que o mês todo de janeiro É de Deus Não Nós nem podemos Eu trouxe só a Ana Só para vos fazer entender Porque no nível da Ana Não estamos É alto demais A Ana não deu o primeiro salário Deu o único Filho Você vai dar o primeiro salário Está tatuando Parece que Deus é teu inimigo Os pastores São todos bandidos Gatuns E ainda assim Vai receber Os 11 salários Que estão a vir And you are fighting E você está a lutar Nós sempre Aprendi a orar Senhor eu te honro Um dia desses Assim que eu levanto as mãos Senhor eu te honro Ele me perguntou Se você me honra A minha rádio está onde? Eu não tenho dinheiro Para te fazer uma rádio Porque sempre tive no meu coração Porque eu sou jornalista Colocar Nas telas das televisões Dessa nação As coisas que o meu Deus Está a fazer Até um dia Que eu recebo De prenda De presente Um carro Muito caro Brabos Mercedes G63 Idêntico Da presidência E eu levanto as mãos Senhor eu te honro E ele me pergunta Se você me honra A minha rádio está onde? Entendo porque Que Davi disse assim Olha Senhor não dá Eu vivo numa casa dessas E o Senhor está na tenda Como é que você se sente bem? Estamos a cultuar Não tem ar-condicionado E se eu começar a cantar agora Eu te louvo Você vai ser o primeiro Eu te honro Você vai ser o primeiro Davi disse não Não posso Não me sinto bem Sabe por que Que nós não somos Às vezes nós pensamos Somos irmãos de Davi Quem já teve essa sensação? Que você é irmão de Davi Você é irmão de Jeremias Você é irmão De quem já teve essa sensação? Não tem a noite e o Braga Eles não são teus irmãos Eu disse que eu vou te chocar hoje Chego em casa A minha mulher disse assim Amor Esse carro que amaste muito Vem disso Ah? Está amarrado Você fica da Universal Ela disse Não Não está amarrado Amor A rádio está dentro Desse carro Aquele carro Me ensinou A saber Se respeito Eu quero Se eu viesse Com aquele carro aqui Assim mesmo Que eu estacionasse Todos vocês Iam virar Para ver Quem é que vai descer Desse carro E é aí que a Tânia Está a dizer Vende Eu disse Eu não comprei Amor Me ofereceram E ela disse Ah, lembra aquilo Que você falou Para Deus Que você queria honrá-lo Com uma rádio Você lembra? Sim Ah, a rádio está nesse carro E mais Até a tal casa Que você quer Também está dentro desse carro Você sabe Quanto é que custa esse carro Vende isso, amor Naquela noite Eu não dormi Eu acho que Abraão Também não dormiu No dia que Deus Lhe falou Do Isaac Agora estou a entender Por que alguns Não são herdeiros De Abraão Não conseguem Consentir Os sacrifícios De Abraão Eu disse Deus Se é verdade O que a minha mulher Está a dizer E o pior É que as mulheres Quase o tempo Sempre têm razão Quando o tempo É sacrifício Entendo agora Por que o Abraão Não falou com a Sara Que ia matar a criança Ele ia morrer primeiro Eu fiz uma oração Diz Deus Tu sabes Que O meu coração Não está nesse carro Mas estava lá O meu coração Não está nesse carro Deus Mas Se é verdade Que a tua rádio Está aqui Seja feita A tua vontade Não faça mais Essa oração Seja feita A tua vontade Na mesma semana Apareceu alguém Que queria comprar O carro Mas que também Não tinha dinheiro Eu dizia Está vendo Não é da vontade De Deus Porque se fosse Da vontade De Deus Ele teria o dinheiro E ele disse Mas assim Eu sonhei Três vezes A primeira vez Sonhei Que eu estava Com o teu carro Está amarrado Meu carro Não sonha Com o carro Da standard Vai sonhar Com o meu A segunda vez Sonhei profeta De novo A terceira vez Não tenho que falar Com ele Esse carro É mesmo meu Então tu está a dizer Eu sou profeta Se ele sonhou Três vezes Estava mais Que claro Estava em as coisas Que Deus fala Assim mesmo Conforme tu está a falar Deus está a falar contigo Está a lembrar As promessas Que andaste a lhe fazer E não vale a pena fingir Ele está a falar contigo Eu conheço Esse Deus Que eu sinto Senhor Se o Senhor Me livrar dessa doença Pai Eu Senhor Eu declaro Senhor Estás saudável Deus está à tua espera Não vai responder Ou para ninguém Saber que é você E não Eu não falei nada Na Tânia Eu disse amor A garantia A certeza Para nós vender Esse carro Temos que comprar Uma casa E o dinheiro Tem que chegar Depois Para fazer a rádio Porque você me disse Que Ela disse Vai chegar amor Não se preocupa Vai chegar O jovem Me liga Outra vez E disse-me assim Eu não tenho Dinheiro completo Para comprar Esse carro Mas eu tenho Uma casa Eu disse Meu Deus Eu disse Quanto é que está avaliada a casa Ele disse Não vou te mostrar Fomos fazer as contas De quanto é que estava avaliada a casa Ainda tinha troco Quando eu fui perguntar Os equipamentos da rádio Aquele dinheiro chegava Para comprar Todos os equipamentos Eu estou a falar De alguém Que está aqui Sabe Quando a gente testemunha Não é a respeito de nós Deus está a lembrar Exatamente O que aconteceu Conte Ele disse Olá Vou te dar o dinheiro Me passa os documentos Do carro Fizemos o negócio Fui ver a casa Eu te confesso Que eu não dormi Naquele dia Eu acordei Muitas vezes Para espreitar No quintal Se o meu carro Estava lá Eu senti Que não vão me respeitar Mais É aqui em Benguela Você pode andar Do cupapata Não tem problema Eu que já estava Andando de Mercedes Você vai honrar a Deus Não vai te custar Nada Não é de Deus Que nós estamos a falar Não Não é de Deus Que estamos a falar Peguei o dinheiro Ele me deu Um outro carro Que está a andar Comigo agora Me deu o dinheiro Eu fui lá Comprar os equipamentos Da rádio Arrendei o espaço E fui Eu vos garanto Que durante aquele tempo Eu não estava Muito animado Então eu percebi Que honrar a Deus É uma das coisas Mais difíceis Que um ser humano Pôde conseguir fazer Porque se fosse só levantar As mãos Não todos nós aqui Honramos a Deus Para a glória de Deus A Rádio Sublime Existe há um ano E há alguns meses E já passaram lá Pessoas muito importantes Falaram de Deus Abençoaram Milhares de pessoas Um deles É o pastor Isaac Eu já estou habituado Com amém Cheios de inveja Não é a primeira vez Escuta aqui Escuta aqui Isso aqui é muito sério Já não sinto dor Mas todas as vezes Que eu vejo um Mercedes Igual ao meu Eu me lembro O quanto custou Fazer a rádio para Deus Você ainda quer honrar a Deus? Você ainda quer honrar a Deus? Sim Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Me dá o versículo a seguir Reconheça-o Em alguns Se eu estiver a ler errado Vocês me corrijam Reconheça-o Em alguns Dos teus caminhos Reconheça-o E ele Endireitará As tuas Me dá o versículo a seguir Não sejas sábio Aos teus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te Do mal Vamos lá Isto será saúde Para o teu Amago E medula Para os teus ossos Vamos lá Levanta as mãos Nos cultos Cante louvores Ao Senhor Não, não I'm not I'm not Porque eu como Eu como não leio o bem Os meus óculos Por favor Hã? Hora ao Senhor Com os teus bens E você quer honrá-lo Sem Os teus bens Por que Connecting Honra With things Material things Por que Colocar honra Ao lado De bens Por que Fui eu que escrevi Esse texto Fui eu que escrevi Esse texto Por que Deus está a dizer Honra ao Senhor Com os teus bens Porque Deus já sabia Que nós Haveríamos de dizer Que eu sempre Te honrei 2024 É o ano De honrarmos ao Senhor Amém Eu vim de Luanda Para vos dizer isso Amém 2024 2024 É o ano De honrarmos ao Senhor Amém Mas a Bíblia está a dizer E Deus está a explicar Como devemos Lhe honrar Com Alguns Com os teus bens Com os teus bens Ele não está a mencionar Which one Com os teus bens E com A última parte De todos os teus ganhos Com o que Com o que Eu é que estou a dizer Com o que 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 Se ele vai ser O alfa Para ti Ele quer sentir Você Torná-lo Alfa Nos teus bens Alguém está aqui Neste lugar Abrão Você me ama Sim senhor Abrão Você gosta de mim Sim senhor Abrão Forramos Metemos uma fita Vermelha Um laço E fazemos o que Não há novena Nas redes sociais O que é que acontece Depois Oferecemos em quem Na esposa Aquilo quer dizer o que Aquilo quer dizer o que O teu Deus E a tua mulher Quem vale mais Não Não estou a dizer Para você Dizer o que Pensaste Porque há coisas Que não se respondem Você pensa I'm asking you O teu Deus E a tua mulher O teu Deus E o teu pai Agora eu entendo Por que Jesus disse Não Quem ama mais O pai dele Do que a mim Não serve Quem ama mais A mãe dele Do que a mim Não dá Não pode me servir Porque Tua mãe Acho que ele exagerou Não Não exagerou Eu sou alfa Eu é que fiz A tua mãe Eu sou o pai Da tua mãe Pai do teu pai Se você ama A tua mãe Tem que amar Quem ele fez Por isso que Todo casamento De alguém que não Ama o sogro Começa já Terminar Por como é que você Vai odiar Alguém Que criou A pessoa Que você ama Come on That's not Make sense Não faz sentido Não é o feticeiro O feticeiro Do teu sogro Que tu amas Vai ser o primeiro Feticeiro Que você vai amar Posso falar Nós nos batizaram No tambor da coragem E com a primeira Parte De todos Os teus Canhos Ai eu gostaria Que isso não estivesse Escrito assim Pelo menos Você teria Uma desculpa De dizer não Ai não está a primeira Está a primeira Mano Está o que? Primeira Quem ama mais a Deus Do que a sua mãe Aqui Levanta a mão Você ama mais a Deus Do que a tua mãe Ama mais a Deus Do que o teu marido Levanta a mão Ama mais a Deus Do que Os teus irmãos Como é que a gente Descobre isso Nos presentes Simples Agora vou fazer Umas perguntas Aqui embaixo O que que já deste Ou seja Dos presentes Que já deste Quem é que recebeu O maior presente A teus Na tua vida Você se prepara Para perguntar também Deus Ele deste o que? Muita coisa É uma coisa Não Lembra de uma coisa A minha vida Está entregue para Ah It's not your life Estava o texto Eu dei Uma rádio Para Deus Para dar um exemplo Mas é verdade Esse exemplo Eu dei uma rádio A Bíblia Conta O que o Salomão Ofereceu a Deus Por que que está lá escrito? O nosso amor É mensurável Nosso amor é o que? Mensurável Quer dizer Dá para medir Alô? É possível Eu amar Uma jovem E não lhe dar Nada É possível Ou vocês não vão responder Vocês que ficam pedindo Adoro os ibãs As transferências É possível Não porquê? Hã? Listen Nós temos que ser sérios Deus não é teórico Conosco Nós não podemos ser teórico Com Ele Fui comprar uma sapatilha Para Tânia Tânia é minha mulher Para quem não sabe Cheguei lá Eu vi a sapatilha Mais bonita Que estava naquela boutique Eu disse Eu quero comprar Essa sapatilha A moça me perguntou Isso é para quem? Porque eu não reclamei O preço É para quem? Por que que ela me perguntou É para quem? Por causa de que? Por causa de que? Um valor A primeira casa Que nós compramos Primeira casa Eu e a Tânia Oferecemos para Deus É igreja hoje E continuamos a viver Na renda Até Deus nos dar outra casa Não é teoria Ele não está falando Nós não sabíamos E não tínhamos Um conhecimento profundo Do poder das primícias Mas eu sempre percebi Que Deus gosta De me pedir As primeiras coisas Que Ele me dá Eu descobri isso Quando demos a casa Ao Senhor Foi no mesmo ano Que o Senhor Me ofereceu Um Range Rover Quem conhece Range Rover? Um tubarão Foi no ano Em que a Tânia Engravidou Do Miqueias A gente estava Sete anos À espera de um filho Quantos anos? Sete anos Lhe entregamos a casa No mesmo ano Ela engravidou Honra Traz O que oração Não traz Honra Traz O que Jesus Não traz Honra Traz O que Monte Não traz Samuel 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 Não é um menino Qualquer Samuel É fruto De primícia Samuel É fruto De honra Com nível De precisão De Samuel Quem? Ungiu Aquele Que seria chamado De pai De Jesus Jesus Filho De Davi Quem ungiu Davi? Samuel É filho De quem? De Ana Que é Ana Uma mulher Que diz Toma O meu filho Não estou a falar Carro Você está com dificuldade De dizer o que é que Deste a Deus Ana poderia Dizer Engagajada Dizer assim Dei-lhe o meu filho Achas que Ana Não tinha dado A vida dela Para Deus? Resultado Você não tem Nada grande Para mostrar Que Deus te fez Só tens mesmo A saúde Respiras Assim amanhã Vais apanhar O sol Vais trabalhar Vais voltar Estava aquele tipo De testemunho Eu acordei Eram sete horas Assim que acordei Peguei o táxi Assim mesmo no táxi Quer dizer Eu a ir Apanhei aquela estrada direita Deus é maravilhoso Nada me aconteceu Eu estou a imaginar Alguém a chamar Ana Ana Vem cá É o que? Teu filho extraordinário Teu filho Nessa noite ouviu Audivelmente a voz de Deus Quem? O teu filho Quem? Samuel Quem? Samuel Tá a ouvir Deus Pessoalmente Ana Ana começou a se lembrar Ele não é filho qualquer E o menino tá a crescer E a Bíblia diz que ele crescia em graça O único que cresceu como Jesus na Bíblia é Samuel Cresceu em estatura e em graça Diante de Deus E diante dos homens Todo mundo em Israel sabia E dizia Samuel é Profeta Nós O nosso chamado É ainda duvidar Eu não sei Aquele mesmo Deus lhe chamou Aquele Duvido Samuel Não haviam Duvidas Nunca foi na discoteca Nunca bebeu Nunca se drogou É filho de quem? É filho da honra Filho de que? Da honra A honra paga bem Mas custa caro Primícia não é assunto pra criança Se o Senhor tá a lutar com o dízimo, mano Vamos falar de primícia Ele pensa que vai morrer Se der a primícia Ele pensa que morre Você não morre Só perde a oportunidade De Deus te distinguir O resto dos anos É verdade Gênesis capítulo 4 Dois irmãos O primeiro dos irmãos Não entendeu Que sendo a primícia Seria ele A pecar a graça Que seria de Abel Ou seja Que ficou pra Abel Já estava a profetizar Que o segundo Adão Seria maior Do que o primeiro Jesus não é o segundo Gênito Jesus é o Primogênito We are in January Cuidado com as tuas ofertas De janeiro Nós estamos No primeiro mês Do ano Honrar Honrar Quer dizer Distinguir Quer dizer Tratar a pessoa No nível do peso Que ela significa Honrar 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 é o que? É tratar A pessoa Na dimensão Do peso Que ela tem Como é o primeiro dia Não vou me alongar muito Vem só pra Marcos Rapidamente Marcos Obrigado Jesus Sabe Deus não precisa Que todo mundo Lhe honre Ele precisa Só de uma Ana Que vai dizer Assim Senhor Custe o que custar Esse ano Eu te honrarei Alguém está aqui Nesse lugar Eu disse Alguém está aqui Nesse lugar Você tem que entender Princípios espirituales Agora A honra Causa Muitos escândalos Você vai ter problemas Se decidir honrar a Deus Estás a imaginar As perguntas No Abraão Estás a vida onde? É Vocês iam ouvir Só em casa Tem óbito Por que? Eu ia matar O rapaz hoje Se não aparecesse O cordeiro Como? Se explica bem Você está maluco Esse rapaz Que gostou De dizer A faca está aqui Você não vai honrar a Deus Com uma mente lógica Porque na lógica Você tem que fazer contas Quanto é que eu lombi E depois O táxi vai subir Por causa Do combustível E depois As crianças Estão no colégio E depois Marcos capítulo Doce Se você tem muito juízo Você não foi eleito Para honrar a Deus Deixa essa loucura Por nós Porque maluquice Um filho Que já custou nascer Você agora As vizinhas Estão a te perguntar O miúdo Tá onde? E entreguei na igreja Você é maluca Você é de onde? Te feitiçaram Ou o que? Daquele miúdo bonito Dois anos A minha vida A crescer Bem cheio de saúde Quer dizer Que fanatismo é esse? Esses profetas São satanistas Esses seriam vocês A responder isso hoje Isso é Isso é do satanás Satana E essa igreja É diabólica Qual é o pastor Em sã consciência Manos Nós não fazemos as coisas Em sã consciência Eu lhe disse Não, não, não Eu nesse momento Não estou Em sã Consciência Sã consciência Você vai entregar O teu filho Na igreja Para ir viver lá E a Bíblia diz Para sempre Samuel nunca viveu Com a mãe dele Desde que foi viver Na igreja Para sempre Ele ia lá Lhe visitar Levar umas roupas Umas botinhas Uns casacos Assim que apanhou Aí Tá aqui meu filho Não tem isso de Ainda esse ano Vou viver com a mamãe E você quer honrar A Deus Em sã consciência E as vezes vão na televisão Esses pastores Como é que uma pessoa Em sã consciência A partir de hoje Entenda Que Deus Não se adora E não é possível Honrá-lo Em sã Consciência Aliás Em sã consciência Eu não estaria aqui Não, 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 não Qual é o jornalista Que você conhece Nesse país Bonito Cheira bem Com a idade que eu tenho Carro, casa Que fica aqui na igreja Qual? Quem você conhece? Eles têm sã consciência Essa é a idade Que as miúdas nos querem Essa é a idade Que o mundo Está apetecível Você tem que perder A sã consciência Salomão disse Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade Por quê? Porque é os dias De se esquecer Os jovens não gostam de Deus A maior parte do pessoal Está aqui É porque a vida Encravou em algum lugar A honra vai Desentravar isso Em nome de Jesus A honra vai Desentravar isso Em nome de Jesus Eu nem me atrapalho Quando vejo ricos Na igreja É câncer Que eles levam lá Quem me atrapalha Eu sou profeta E eles veem Tipo Não Quando tudo estava bem Nós éramos bandidos Malucos Enganadores Charlatões Até o dia Que o diagnóstico Veio E disseram assim Desculpe O senhor Não acredita em Deus Por quê? É que Segundo o relatório Essa coisa de Deus É muito importante Ali você já lhe vê Todo humilde Uma Bíblia nova Agora já começa a nos chamar De homem de Deus Já liga de manhã Só para cumprimentar Não Não quer cumprimentar Ele percebeu Que a vida Não é só a respeito Da sã consciência Marcos Capítulo 12 Você não vai honrar a Deus E não vai doer Vai Me doeu Até hoje Quando vejo um Mercedes E aquilo custa caro Mormão Mesmo que você desejar Comprar Posso ler a Bíblia Não vou me alongar Muito por causa Do tempo Aleluia Até porque Vou pregar mais amanhã Marcos Capítulo 12 Versículo 41 E estando Jesus Assentado De fronte A arca do tesouro Observava A maneira Como a multidão Lançava O dinheiro Na arca Do tesouro Observava o que? A maneira Como eles lançavam O dinheiro Na arca do tesouro E muitos ricos Depositavam muito Vindo porém Uma pobre viúva Depositou Duas Pequenas Moedas Eu perguntei a Deus Por que Por que Que não impediste A viúva Coitada Já não tem Nada Só tem duas moedas Você não lhe trava Porque uma pessoa Em sã consciência Em sã consciência Um pastor Está a ver a mulher A única coisa que tem O dinheiro do taxe Mano Ela vai voltar A pé E o dinheiro Que tem O único E quem está a ver? Jesus Quem é Jesus? Deus Está a lhe ver Vais colocar Esse dinheiro aí Não tem pena Você é mais amoroso Que Deus Por isso é que você Apela sempre Para a nossa consciência Só porque Aquele que nos chamou Não considera Muito essa coisa Dessa inconsciência Meteu O que? As duas pequenas moedas Que valiam cinco Reis E chamando seus discípulos Disse-lhes Em verdade vos digo Que esta pobre Viúva Ei Você que acha Que é o mais pobre Da África Austral Estamos à espera Das tuas primícias Esse ano Não vai responder? Sim Pobre Viúva Eu sou pobre Pastor Sim A pobre viúva Depositou mais do que todos Os que depositaram Na arca Do tesouro Eu não gosto muito Quando nós queremos Ser mais amorosos Do que Deus Mais bondosos Que a bondade Mais Inteligíveis Do que a inteligência E o entendimento Em pessoa Jesus estava No gasofilácio Mano a ver Olha para mim Já estou a começar A terminar Para eu continuar Amanhã Ele está a ver A maneira Como eles colocam Lá no gasofilácio As ofertas E a Bíblia Está a dizer Que uma pobre Viúva Se fosse eu Ia dizer assim Mamã Como não tens Mais nada E isso que tens É tudo O que tens Vamos fazer o seguinte Porque a igreja Não vai deixar De ser igreja Se você não Dê essas duas moedas Então A mamã Esse dinheiro Usa Para o táxi Para comer alguma coisa E Não faz de mal Jesus deixou As moedas Caírem lá Depois chamou Os discípulos E disse Para ela Para eles Essa aqui Deu mais do que Todos O que estão aqui E haviam ricos Naquele culto Gideão Por que Jesus aceita As ofertas Daquela Daquela mulher Jesus aceita Porque aquilo Não era Nem bízimo Nem primícia Aquilo era Aquilo era Enfrentei uma palavra Pastor Você depois se vira Com isso Eu não sou teólogo Aquilo não era Dízimo Aquilo não era Primícia Aquilo era Tudícia Colocou A tudícia No gasofilás Ele para E faz Referência Aquele comportamento Daquela mulher Porque aquilo Passou o nível De ofertas Aquilo era Honra Por que Que ela Dá tudo Alguém me pergunta O porquê Por que Que ela Não dá Só uma moeda E fica com uma Até porque Não estavam a pedir As primícias Nem os dízimos Por que Que ela não dá Pelo menos Uma moeda Ela dá tudo Porque O tudo Estava lá Ela dá tudo Porque O princípio Estava no culto Se o princípio Está no culto Lembram-se Que ele consegue Colocar Fim No princípio Também como Consegue colocar Princípio No fim Então Se o tudo Está aqui Eu posso Garantidamente Dar Tudo Porque Dele E por Ele E para Ele São Todas As coisas Por isso Eu dou tudo Não há problema Vais comer o que? O nome dele é Jirex Foi ele que me deu A saúde Para vir no culto Foi ele Que me deu Ela dá tudo Por quê? Porque ela entende Que tudo Sem Jesus É nada E nada Como Jesus Nós viemos para Deus Sem nada Quando eu vim para Deus Eu não tinha nada Nada Eu não tinha uma coisa Que eu posso te contar Que eu tenho isso Não Quando eu vim para Deus Honestamente Eu não tinha Nada Estou aqui em Benguela Deixei Dois carros Na garagem Deixei Alunos Na minha oficina Deixei Arrado Em que eu sou O diretor Deixei Uma mulher Linda A minha espera Alguém está a entender? Mas eu não tinha Nada 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 Com Jesus Vai me dar Tudo Mas tudo Sem Jesus Nothing Prova-me pastor O jovem rico Chega Chega até Jesus Com tudo Ele é rico Tem tudo Senhor O que eu faço Para herdar a vida eterna? Você não tem nada Cara Não Os mandamentos Sim Para te provar Que você não tem nada Vende isso tudo E siga-me O que adianta Ganhar O que adianta O homem Ganhar O mundo Inteiro E perder E perder Sua alma Então Ela não tem problema De dar tudo Quero te oferecer A minha gravata Não sei porquê Aleluia Nós não temos nada Que não conseguimos oferecer Não Não tem Não temos nada Que nós não podemos oferecer Alguém está aqui comigo? Eu disse Alguém está aqui comigo? Amém O maior problema Que nós temos hoje Não é ter bens É os bens nos terem Amém Ela dá tudo Porque ela entende Que Jesus é tudo Pedro disse assim Para onde iremos? Para quem iremos? Pedro deixou literalmente tudo Para seguir Jesus E Jesus E Jesus lhe tornou Famoso Estou a falar do nome dele Aqui agora Escuta Se esse ano Vamos honrar a Deus Nós vamos honrar a Deus Com tudo aquilo Que nós temos E com tudo aquilo Que nós somos Se esse ano Nós vamos honrar a Deus Se nós vamos honrar a Deus Não vai ser só levantar as mãos O inferno e o mundo das trevas Para fazerem a vontade do diabo Até uma cerveja Que é amargo Eles ainda aumentam mais o preço Já não é bom É amargo Eles se unem Para se destruir É verdade Eu já estive no Egito Eu não nasci crente Eu ia na discoteca Aquilo gasta dinheiro Não é qualquer pessoa Que pode ser um despondendo Alguns estão bem aqui Não vai no mundo Você não tem dinheiro Para isso Fica aqui Aqui está Aqui não se namora Por interesse Aqui te viram a cantar Gostam de ti Lá não tem isso Lá a peruca É 500 mil Quase A peruca Ainda assim Não é o dinheiro Do salão É só a peruca E ela não veste Só a peruca A minha amiga Veio do Brasil Fica aqui Não tenta se desviar Custa caro Nós andamos lá Conhecemos Quero falar com alguém aqui Deus ainda não nos deu nada Estamos com dificuldade Sabe A Bíblia diz assim Quem for fiel no pouco No muito Vou lhe colocar Você está a lutar A tal pessoa Que está a lutar Nos falar mal Estão a roubar Você olha a pessoa Vamos te roubar aonde? Como? Você ganha quanto Para nós te roubar? Se para pagar renda Temos que entrar no trabalho Para namorar Temos que jejuar contigo Pais pastores E salgatuno Você tem um Que nós vamos te roubar Alô? O problema é que mamão Está a dominar Deus ainda nem te deu O que tem que te dar Eu faço um teste Ao meu filho Miqueias Eu compro um pacote De bolacha E lhe dou uma E digo assim Filho, partilha com o papá Esconda o pacote Ele só tem uma bolacha Partilha com o papá O papai que me deu O papai que me deu Agora Agora Vai me receber mais? Não, não vou te receber Vamos partilhar A linguagem é partilha Filho Ele parte A metade maior Fica com quem? Somos nós Assim Eu olho para o Miqueias E digo Filho, fui eu que comprei Não contei Não contei ao Miqueias Que guardei o pacote Não estão a entender O que eu estou a falar Você está a lutar Você está a lutar com o que? Deus guardou o pacote O que ele te deu O que ele te deu? É uma bolacha Rapaz E você está a se espremer E não pode ouvir uma contribuição Quero chorar Ei Guardaram o pacote O desejo de Deus Não era te dar uma bolacha Era te entregar Esse ano Eu vou receber o pacote Esse ano Eu vou receber O pacote Se tiver A me pedir a bolacha Toma toda a bolacha Aleluia O Miqueias não sabe Que para além de guardar o pacote Ele vai precisar de Matabichar O Miqueias não sabe Que para além de Matabichar Vai precisar almoçar O Miqueias não sabe Ele está tão focado naquela bolacha Que ele acha que o mundo É aquela bolacha Eu não sei se eu posso pregar Do jeito que eu estou acendendo Olha meu tempo Isso aqui vai virar vigília Listen Você não sabe Deixe A se apertar Com a primícia É E agora E Ei Você não sabe Que vai precisar casar E para casar Você vai precisar de graça De Deus Favor Divino Não vai só precisar casar Quando casar Vais precisar de graça Para engravidar Me pergunta a mim Me pergunta a mim Você está chorando Por causa de primícia A primícia é a bolacha Você ainda tem mais 11 salários E você está a chorar Está a maldiçoar Os servos de Deus Por causa de primícia Eu peguei o Miqueias No mesmo dia Eu disse Estou a sair Papá Quero passear contigo Eu disse Não coma a tua bolacha Vou começar a te ensinar Princípios Esse papá Que você negou a bolacha Agora que eles passeiam Esse papá Que você disse Não A bolacha é minha É o mesmo papá Que você pede Papá me leva na rádio A rádio é tua A Bíblia diz Que os filhos São herança Do Senhor Vão te esperar Lá dentro do casamento Vão te ensinar Que os filhos São herança Herança não é uma coisa Que você trabalha É algo que te deixam A Heracelma Pode vos explicar melhor Se herança é o que Você não pode Pedir herança Herança é uma coisa Que te deixam E você está Com o coração em mamão Você pensa que a vida É só a respeito Do dinheiro Você precisa Mais de graça Do que dinheiro Cara Há coisas Que o dinheiro Não compram O dinheiro Compra casa Não compra lar Pode comprar mulher Mas não compra esposa Compra carro Não segurança Posso falar Compre companheiros Não amigos Quando chega no mês Das primícias As caras Ficam tristes Coloca o último texto aí Malaquias Capítulo 1 Versículo 6 Deixei muita coisa Em Luanda Para vos falar A verdade Se a gente Não ensina isso Nós sempre Vamos passar Por gatunos É que a obra De Deus Essa casa Não se construiu Com aleluias Você não chegou Aqui Aleluia Aleluia Uma parede levantou Glória 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 Ful Teto falso Ribabababá Outra parede Se atiraste no chão O mosaico veio Easy o money É o teu dinheiro Que vai meter o mosaico aqui É o teu dinheiro Que vai colocar Ar condicionado aqui Easy o money Estou a transpirar A próxima vez que eu vier aqui Eu não quero mais transpirar assim Em nome de Jesus Com milionários aqui Bilionários aqui Não, não, não Não, não, não Não, não, não O filho honra o pai E o servo O seu senhor Se eu sou pai Esqueceram ler Se eu sou pai Mostra a minha honra Estava a se referir A os aplausos Na hora da canção Toca ainda aí Deus está aqui Deus está aqui Tão certo como o ar Que é Sim, tão certo Tão certo como a maia Que se levanta Tão certo como a maia Tão certo como a maia Que se levanta Tão certo como a maia Nós pudemos passar A noite toda aqui Tão certo como a maia 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 Não canta, deixa eu cantar sozinho Que se levou Tão certo como Eu vos digo a verdade Nós passar a noite toda aqui Tão certo Tão certo como Sabe a certeza que eu tenho É que o ar-condicionado não virá Amanhã vamos cultuar outra vez no calor Tão certo como O ar-condicionado não virá Respiro Lágrimas caí Tão certo Se eu sou pai Aonde está A minha Se eu sou o senhor Onde está o meu temor Diz o senhor dos exércitos A vós Ó sacerdotes Que desprezais o meu nome E vós dizeis Em que nós temos desprezado o teu nome Dá o versículo a seguir Louvais Sobre o meu altar Isso que ele está a dizer Read your bible Ofereceis no meu altar Pão imundo Dinheiro que não vale nada Aquilo embrulha 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 A oferta Pode te honrar Mas a oferta também Pode desprezar o teu Deus Assim olhar É assim que está já me vendo Calma aí Calma aí Calma aí Deus está sentado no seu trono E Caim está a levar A oferta Levanta Essa cadeira Não é por mal É só para dar um exemplo Não me leva a mal Eu sou novo aqui É a primeira vez Deus está sentado no seu trono E Caim está a colocar Umas frutas aí A Bíblia diz Que ao cabo de dias Põe lá Gênesis capítulo 4 Versículo 4 Ao cabo de alguns dias Está vendo? Passou as promícias E tal Em fevereiro Está vendo? Ele trouxe lá O que ele achava A oferta é com generosidade Ele é que sabe Eu é que sei Você é que sabe Ele está A colocar as ofertas O Abel deu as primícias O Caim E vê Deus Eu posso imaginar A dizer assim Tu me vês desse jeito Quer dizer Peraí Calma aí Calma aí Caim Tu queres dizer Que eu não sou o primeiro? Peraí O que você quer dizer É que eu não sou alfa Não é a respeito do valor É a respeito do lugar Só existe um mês de janeiro O próximo já não é janeiro Abel também trouxe Dos 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 primogênitos Não é segundo Dos gênitos Trouxe de que? Dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor Não é para oferta É para o ofertante Para Abel E para a sua oferta Dá lá o versículo 3 Eu gosto dessa igreja Porque vocês gostam da Bíblia E aconteceu ao cabo de dias Ao cabo de dias Que Caim trouxe Do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Epa Legal no bolso O que é que tem aqui? Sem comida está onde? Não posso me enganar Calma ali Calma ali Assim o balaio já passou Nossa É O 150 Dei na mota Vou dar no próximo culto Tão certo Como Aqui Vamos honrar a Deus Que as nossas ofertas Tão certo Certo Você E depois Nas orações Senhora me honra A cuspir Senhora Estar Nas vigílias Deus fica a te olhar You Te honrar Que é You Você Eu te honrar Você Que ao cabo de dias Trouxeste O que achas E Deus Vai te honrar Você Se nunca tiveram coragem Eu nasci Me batizaram No tambor Da coragem É lá onde me meteram Até Jesus Falou de Abel Você Quem vai falar de você? Dos teus filhos Quem? Você fez o que? Deixa eu fechar já a Bíblia O resto eu vou pregar amanhã Por causa do tempo Vocês também não estão a gostar Dessa mensagem Graças a Deus Não vivo aqui Segunda-feira Tua Bazar Listem Deus Isso eu vou falar amanhã Deus honra Quem lhe honra Lembra que você não falara amém Está escrito amém Eu vou vos mostrar Deus honra Quem lhe honra Aquele rapaz Que me ofereceu o Mercedes Era o melhor carro Que ele tinha na garagem Eu olhei para ele Eu olhei para ele Tinha lá outros carros O melhor carro Era o Mercedes Eu disse O meu Deus Ele sabe o que é distinção Não sou eu que vou ensinar ao seu Se distinguir é o que Esse ano de 2024 Fica de pé Esse ano de 2024 O Senhor te ensine A honrá-lo devidamente Levanta as tuas mãos E fala com Deus Senhor honra não é palavras Não são palavras Não são palavras Oh yes Você está a falar com Deus Ensina-me A te honrar Tua palavra fala aqui com Os meus bens 20 mil dólares Me custou a rádio 20 mil dólares Eu nunca comprei nada Para mim que custa 20 mil dólares Se Deus vai se lembrar de ti Vai se lembrar por quê? Davi disse Vou te fazer um templo Me deixa te fazer uma igreja Honra Por isso o filho dele é Salomão Eu tenho declarado Miqueias não vai ser pobre Não, não, não Ainda que uma lata de leite Custe 100 dólares Meu filho vai tomar leite Não, não, não Eu aprendi Se honrar é o quê? Honrar não é falar Honrar é fazer Na hora de Deus honrar o mundo Ele não mandou anjos Não, não, não Ai, ai, ai Ele olhou para o melhor Que estava no céu Ele viu que não havia Ninguém digno Nem na terra Nem debaixo dela Nem no céu Nem em cima dele O melhor dele Ele faz uma pergunta A quem enviarei? A Bíblia fala Que ele responde Eis-me aqui Não, não levantou as mãos no céu Não, 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 não Esse ano Daremos o melhor Esse mundo vai registrar Que há uma geração Que não trabalha Não honra a Deus Em sã consciência Ali carro O chamar Antes Ele rebolsa O que Deus está a precisar Nós temos O que Deus está a precisar Nós temos Ele nos deu É como a bolacha Deus está a pedir a bolacha Mano Nós estamos a lutar com Ele Com a bolacha Eu rejeito na minha vida Esse ano Pai O que me pedires O que me pedires O que me pedires Prepara o meu coração Para te entregar Aquele jovem Que me deu o carro Pastor Deus estava a lhe incomodar Esse carro É do meu servo Esse carro Ele me disse Que por uma semana Não queria entregar o carro Chegou um dia Que a mulher dele sonhou Disse Não, não, não Se você não entregar O carro do profeta Se você não lhe entregar Alguma coisa vai acontecer Eu estou a sonhar Toda hora E entregue esse carro Eu não sabia de nada Me ligou Pai vem Pai vem Eu que Não dormi Hoje Deus confirmou Deus já havia confirmado Há muito tempo Fui buscar o carro O teu carro está com alguém É verdade Ah não Os servos Ei, escuta Você vai encontrar Deus aonde Para você lhe dar um carro Você para dar a Deus um carro Se fosse na época de Davi A quem darias? A Davi Porque Davi era o seu servo E a Bíblia diz Vou lhes explicar isso amanhã A Bíblia diz assim Confiai no Senhor Hãi no Senhor Hãi no Senhor Hãi no Senhor